Fala galerinha, aqui é o pátio do hospital. Estou esperando aqui o muro, eu acho que é. E fala galerinha, muitas dores, mas hoje eu estou vindo aqui para ver o negócio da minha cirurgia. Então cheguei no hospital aqui, evangélico, casa, ele é grande. Fazer a consulta agora com o urologista. Vim de longe galera, estou aqui mancando de dor. E agora, e esse é o hospital, bonito pra caramba. Parece até minha serra, parece até minha meio da serra, vou tentar atravessar aqui. Então estamos chegando no hospital luxuoso. 295, bom pastor. Eu acho que eu tenho que entrar por aqui. Bem, deixa eu ir lá galerinha, um abraço e estou com muita dor. Entrada de ambulância, recepção e emergência. Só o elevador do hospital é uma coisa chique mesmo. Valeu galera.